Eu quero que você abra a sua Bíblia para falarmos sobre essa casa não vai cair, a edificação correta, do jeito certo, da maneira certa. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 127, a partir do verso 1, vai dizendo Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não protege, não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento. Não adianta trabalhar demais, deitando tarde ou levantando cedo. Pois é Deus quem dá o sustento. Pois Ele dá aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. O verso 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Aqui o Senhor, Ele nos mostra como edificar a nossa casa. Não há uma maneira psicológica, não há uma receita de bolo, mas de maneira bem pedagógica, Deus mostra que não é na força do nosso braço. Para se transformar uma casa em um lar, é necessário a presença de Deus. É necessário os princípios de Deus serem estabelecidos ali. E dentre vários princípios, mamon não governa essa casa. Porque às vezes nós achamos que edificar a nossa casa está em ter uma conta bancária recheada. Não. Às vezes, tem pessoas que trabalham tanto, dedicam tanto tempo trabalhando para ter, para ter, para ter, enquanto não tem tempo para estar dentro da sua casa sendo, sendo marido, sendo esposa, sendo pai. Tantas coisas, tantos bens, tantos objetos. Ter, tem tanta coisa, mas não é diante de Deus. O que o Senhor está trazendo aqui é, Ele dá enquanto dorme. Não quer dizer que você não vá trabalhar, não vá buscar, mas você não vai edificar, não vai colocar a sua confiança, não vai ter como base e estrutura do seu lar as suas finanças. Porque o nosso Deus, se você depender de dinheiro para fazer algo, é porque o seu Deus é esse dinheiro. Mas se você depender de Deus para fazer algo, Deus pode mover quem Ele quiser para aquilo acontecer. Ou nós cremos nisso, ou nós edificamos as nossas casas naquilo que é abalável. Mas Deus nos mostra a maneira certa de edificar algo inabalável. Nós podemos ter tantas proteções físicas, mas se o Senhor não proteger, de nada adianta. Aqui fala que os filhos são presentes de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu fico pensando, filho é presente de Deus. O que você tem feito com o seu filho? Se é presente de Deus, você tem que estar mais próximo a Deus em gratidão pelo presente que Ele te deu. Quantas vezes os pais se distanciam dos cultos, das reuniões, dos momentos, por causa do meu filho. Ah, meu filho eu não posso isso. Por causa do meu filho eu não posso aquilo. Filho é bênção. Filho é realmente a resposta de Deus. Então, não use o seu filho como um objeto de justificar uma negligência da sua vida espiritual. Ah, eu por causa do meu filho eu não posso me envolver com as coisas de Deus. Enfim, não edifique a sua casa naquilo que é abalável. Mas edifique a sua casa, transforme a sua casa em um lar, naquilo que é inabalável. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? E eu quero orar por você, por mim. Às vezes a correria do dia a dia nos faz tentar edificar a nossa vida, naquilo que os nossos olhos veem. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, mas nós precisamos na verdade de Deus. Nós precisamos na verdade de conseguir reconhecer a voz do bom pastor. Nós precisamos na verdade, é ter uma vida de comunhão com o Senhor. E a nossa edificação será feita por meio desse relacionamento profundo com Deus. Pai, nós estamos aqui lendo a Tua Palavra e sendo confrontados pela Tua Palavra. Porque todas as vezes que nós estamos diante da Palavra do Senhor, nós somos confrontados. Precisamos ser, senão estamos muito mal. Obrigada porque o Senhor fala mais uma vez conosco, por meio dessa palavra que nos mostra a edificação. Às vezes temos edificado a nossa vida sobre circunstâncias passageiras, sobre momentos. Seja edificamos a nossa alegria sobre uma promoção, num trabalho. Às vezes edificamos sobre uma realização de um sonho nosso, sendo que a nossa alegria independe disso. Porque a nossa alegria vem de Ti, Jesus. E é algo que o Senhor quer trazer em nós de maneira tão constante, tão duradoura, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade para poder receber essa palavra que liberta a nossa vida. Às vezes temos corrido atrás de tantas coisas na questão do trabalho. Temos feito tantas coisas e podemos nos perder nessa caminhada. Todos dizendo que está em crise, é crise, é crise. Mas o Senhor é um Deus que traz uma palavra. Não existe crise para o Senhor. Existem realmente propósitos. Propósitos em nos despertar, às vezes, para a oração. Em nos despertar para o compromisso. Em nos tirar da nossa zona de conforto. Para crescermos em Ti. E eu peço, Pai, que nesta manhã, nesse dia especial, o Senhor venha arrancar todas as estruturas falsas da nossa vida. Para que os alicerces, as edificações reais dessa rocha inabalável que é o Senhor, possam prevalecer na nossa história. Eu abençoo cada um que nos assiste, pedindo que o Senhor venha realmente abrir os nossos olhos espirituais. Abrir, nos dar discernimento, para que possamos, sim, entender todas as coisas. E obedecer, sem inverter os valores, para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.